E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Já vai deixando seu gostei e se inscrevendo aí, beleza? Hoje o vídeo é novamente um vídeo aleatório, porque eu tô vendo que tá todo mundo gostando. Pra começar, eu vou passar alguma coisa na cara, porque tá feio. Eu não sei nada de maquiagem. Eu só vou passar uma base, um corretivo no olho. Bem rapidinho, porque hoje eu vou no mercado. A que ponto chegamos, né, pessoal? É verdade. Me arrumando pra ir no mercado. Não tem nada pra fazer, não tem o porquê a gente ficar bonita. Mas eu quero ficar bonita pra ir no mercado. Empolgante. E pra gravar vídeo pra vocês, é lógico. Um corretivo pra dar uma clareada nessa olheira. Porque hoje eu acordei quatro e meia da manhã. O meu voo era muito cedo. Em São Paulo, você já viu, né, pessoal? Sobrancelha. Sobra... So... Beleza. Isso aqui. Sobrancelha. É por isso que eu tenho que me maquiar, sabe, pessoal? Porque eu não sei maquiar. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Ela tá se maquiando. Ela vai fazer comida hoje. Vou... Masterchef. Tá bom? Tá ótimo. Tá melhor do que estava, não é mesmo? É claro. É isso, então. Vamos no mercado. Partiu. Eu estou pronta. Eu também estou pronta. Meu Deus do céu. Você tá muito grande, filha. Cara! Ela tá do meu tamanho quase. Tá certo o quê? Não é tão difícil assim, né, pessoal? É verdade. O que será que o Uizinho tá fazendo? Será que ele tá pronto? Não tá aqui. Não tá aqui. Tá estranho isso, hein? Será que ele tá lá fora? Uizinho? Cadê o Uizinho, Damon? Não tá aqui. Tá cheio, gente. Boa? Ai, eu tô indo para o Uizinho. O que você tava fazendo? Eu tava cagando. Obrigado pelo aviso. E nós achando que você tava se escondendo. Não. Eu tirei até foto aqui. Mentira, né? Que onda é essa, meu? Brincadeira. Glória a Deus. Como é que vem isso? Tá, o que que é? O que que tá rolando? A gente vai no mercado. Bora? Você falou do Film Lovers? De novo, cara? Não. Ai, desculpa. Nossa, que mania dele querer falar as coisas na minha frente. Mas eu não contei o que que é, hein? Ó o que não é que comprou. Não adianta disfarçar, não. O que é isso? São LEDs. Pra deixar os vídeos profissionais, entendeu? Tá, mas as pessoas não entendem, sabe? Daí acho que não tem muita graça. Tem sim, viu? Ah, puxa saco. Ah, puxa saco. Tá. R$ 1.600,00 cada um desse. Deu! Acredita, gente? Oi, gente, é chá, gente. Não, não. Pra vocês verem como o equipamento é caro pra gravar vídeo. É difícil fazer vídeo legal. É verdade. Tá, vamos lá, então? Vamos. Hoje é o grande dia que eu vou ver a Franzinha cozinhar. Eu não lembro da última vez que foi que ela cozinhou. A última vez que eu fui esquentar a comida, eu queimei. Esquentar, imagina cozinhar. Pessoal, pior que antes, ela era muito boa enfrentar a frango. Mas hoje tem que ter um desafio novo. Chegando lá no mercado, eu vou ver que tipo de prato eu vou querer. Se é um italiano ou francês. Ai, gente, não é pra eu fazer a comida. Eu tô meio de dieta. Só que eu acho que a Franzinha não vai saber fazer uma comida fit. Se eu tivesse uma lasanha. Lasanha? Aproveitar que já ia pra quebrar a dieta, entendeu? Caraca, eu nunca fiz lasanha. Aí, ó. Tá, eu vou pesquisar, vou pesquisar, então. Pesquisar é falar com a irmã dela. Vamos lá, então. Eu vou escolher os ingredientes e ela tem que fazer a lasanha, entendeu? Meu Deus doido, gente. Quanto que pega? 500 gramas. Tem 200, você toma 3? Mil quilos é muito. Mil quilos de presunto, mil quilos de emocional, o tamanho que vai ficar essa lasanha. É verdade. Olha, esse tá bonito, hein? Olha. O queijo não pode faltar pra que ele gratinar assim, sabe? Tá vendo como ela é MasterChef pra gratinar? Gente, não é por nada não, mas só vendo mesmo pra ver se vai funcionar essa lasanha. A Bianca, você vai me ajudar, avô? Eu vou lavar a louça. Eu vou te ajudar e a lavar a louça. Agora eu entendi. A massa de tomate. Tomarola dizem que é o melhor, né? Tem massa de... De lasanha? Sai da frente, vizinho. Tem massa de lasanha assim, ó. Ô, Franzinha, pra mim isso aqui é macarrão. Não parece uma massa de lasanha. Qual carne moída vai ser boa, Franzinha? Conta pra mim. Não sei. Você que sabe de carne. Carne moída de patinho. É a mais magra e é ótima qualidade. Ó. Não. Gente, de verdade, sabe o quanto que deu tudo isso? Tipo assim, eu tô de cara com o preço das coisas. Nossa senhora, só isso aqui, ó. Ficou 135 reais. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. 135 reais, isso. Uma lasanha praticamente, tá. Ah, tem um morango e uma bala. Mas, gente, 135 reais é muito dinheiro. Preparados para ver a Masterchef em ação? Nossa, tá feio esse tomate. Se ficar ruim é culpa do tomate, né? Muito bem lembrado. Passo a passo. E ASMR. Tá emocionada, Franzinha? Olha aqui pra câmera. Cebola emociona. Tô perdendo muito meu olho. Como vocês estão vendo, eu estou fazendo primeiro o molho da lasanha. Vamos fritar a cebola no azeite. Aquela lasanha meio fit. Já sujei tudo fogão. Vai, vai, vai. Falta três minutos pra acabar a lasanha. Os outros chefes já estão terminando a sua parte, hein? Mas, tá, chef? Com o apoio da Bianquinha. É isso que é saber sincronizar o tempo. Vamos colocar agora uns temperos, ok? O tempo tá passando. E aí vai ter que passar pela aprovação do chef Luizinho. E aconteceu um acidente. Vou botar lá dentro, porque isso aqui faz falta, gente. Franzinha sabe como recuperar as coisas. Olha bem, as carnes moídas, tudo lambricada pra fora. Estou nervosa. Você tá me acelerando demais. Chimichurri? Errou! Chinchurri. Chefe Franzinha, que fala, chama Chinchurri de chimichurri. Ah, já ganhou uma nota positiva com o chef Luizinho. Pimenta do reino. Tudo na quantidade certa. Três quilinhos de cada coisa e tal aqui. Gente, olha a cara da Franzinha de cansaço. Cansado mesmo. Fez pasta aqui. Acordamos lá em São Paulo, quatro e cinquenta da manhã e não dormimos ainda. Aí começam a acontecer essas coisas. Não sei se foi um dia ok pra fazer uma lasanha. Podia ter sido algo mais fácil. Com macarrão e salsicha. Não! Bora lá então montar essa lasanha, hein pessoal. Primeiro molho. Agora é a massa. Será a Franzinha? A minha irmã disse que é assim. Pior foi na montagem. Ela tá com tanto sono que ela fez a ordem errada. Carne, aí o presunto, o queijo, aí a massa. Aí ela pôs a carne, o queijo e a carne. Eu não entendi o que ele falou. Enfim, deu tudo errado a montagem. É isso. Ela jogou água pra render mais carne. Ai gente. Você falou pra vocês aprendendo a me dar coisa difícil. Se eu gostar dessa lasanha, depois de tudo isso que aconteceu, vocês podem escolher qualquer desafio pra eu fazer. Que aí você superou minhas expectativas. Mas ser sincero, de verdade. De verdade. Eu acho que é melhor pôr o presunto, né? Não, o moço falou que o último tem que ser a massa e o queijo. Eu pesquisei, tá pessoal? Um pouco de leite, a minha irmã falou. Mas em cima, assim, né? Esquisito. Sabe o que é o pior? A franjinha pegou um pouco da receita da internet e um pouco da receita da irmã dela. Foi, foi, foi. Aí ela juntou as duas. Nessa... Ah, mesma coisa. No do cara tinha leite? Eu acho que tinha carne em cima. Para de graça, vai dar certo. Fica vendo. Eu tô muito cansado. Bateu muito cansado. A gente tá demorando tanto pra fazer essa lasanha que começou de tarde e já tá à noite. Será que a gente vai estar acordado pra comer essa lasanha? Porque tem o tempo do forno ainda. 40 minutos. Seja o que Deus quiser. Hum... Tá cheirando o que, franzinha? Ficou pronto? Olha lá. Ela falou que tá cheirando vela queimada. Ela veio aqui pegar antes o alumínio. Olha esse. Ficou tudo queixo do alumínio. Eu vou abrir. Tá pegando fogo, bicho! Queimou. Que que? Você acha que ela tem que comer? Ela queimou. A franzinha tem o dom de queimar as coisas, mano. Dourou! É tipo... Eu vou falar assim, ó... Franzinha, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha o pessoal do vídeo. E fala... Douro! Fala! Fala assim... Tá só douradinho. Hum... Gente, tá dourado. Douro? Gente, tá dou... Douro? Tá dourado, gente! Mentira! Nossa, é que eu gosto de ser crocante em cima, entendeu? Dourado com degradê meio de queimada. Calma. Mas ainda ninguém sabe se tá gostoso. Vocês vão comer... A aparência não quer dizer muito. Agora, mãe, o que a gente vai comer? Poxa, laza aí. Ó! Não quero nem cortar! Não quero nem... Focar o bagulho. Pera aí, tá? Vamos tirar foto. Escuta crocante. Ó! Pode pegar primeiro, Davi. Tô frito. Corta-se no meio. Ó! Ó! Ah, por baixo tá bonito. Prova, prova, prova. Tá, calma. Tá quente. O granchinho é primeiro a provar que é a que mais tá com fome. Tá muito quente. Olha o que você faz com criança. Tá, deixa aí eu provar, então. Eu aguento o quentor. Tá, vamos lá, gente. Comer logo o seu aí. Primeira refeição nessa mesa nova. Jantar da Franzinha. A comida da Franzinha, né? E agora, hein? Tá bom! Tá crocante, não é? Não tá nem com gosto de queimada. Desafio. A Bianca só quer saber do desafio. A Bianca já até pegou um H2O aqui, ó. Pra dar uma empurradinha. Pior que deu medo porque tá bem feio, mas tá muito bom. Hum, tá bom. Viu? Quem vê caro não vê gosto. Minha vez agora. Hum, tá bom, eu disse. Tá muito melhor de gosto do que de beleza. Beleza não se põe na mesa. Oh! Vai, vai. Dá um soco, dá um soco, dá um soco. Dá um soco na tela. A prova de que tá bom, ó. Se tu fosse Miguel, não ia estar pegando de novo. E o desafio? Você me ajuda a pensar, Bi? Mas é claro... Sei que é a menininha das trollagens. Mas é desafio, já foi pra trollagem. Ó, a crocância. Ó, fica bonito. Raspou o prato. Aí sim, hein? O izinho já tá no quarto prato. Mentira, tá? É o primeiro prato. É o segundo. Não, é o segundo pedaço. Entendeu? É verdade. Bom, gente. Eu acho que... Não sei. Desafio foi cumprido. Ficou gostosa, mas não ficou bonita, né? Mas como eu disse, a beleza, a gente não se põe na mesa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, se inscreve aí no canal e corre lá ver meus outros vídeos, hein? Um beijo. Beijo. Dê, amor? Tchau. Tchau.